O IDEB foi criado em 2005, meados do primeiro mandato do governador Wellington Dias. E ele é realizado a cada dois anos. O que eu acho importante na divulgação dos dados agora de 2011, é que já é a quarta vez que se faz essa prova. Então, não se pode ver o resultado isoladamente. Ela, com segurança, a gente pode dizer que ela afirma, ela confirma uma tendência. E a tendência é promissora. Desde 95, 2005, melhor dizendo, o estado do Piauí vem tirando melhores notas a cada avaliação do IDEB. Agora, por exemplo, nós tínhamos tirado 3 no ensino médio em 2009, tiramos agora 3,2. No ensino fundamental, na oitava série, nós tínhamos tirado 3,6, agora tiramos 4, igualando, inclusive, com a média nacional. Então, a gente fica satisfeito, porque esse é o esforço de todos os piauienses. Não é um governo que é dono do resultado. É um trabalho que os governos ajudam, as opções, os esforços que as secretarias de educação fazem ajudam. E ficou bem claro que os dois melhores trabalhos feitos por secretarias estaduais nos últimos anos foi do Ceará e do Piauí. Tanto assim que tem havido essa melhoria das notas do IDEB. No ensino fundamental, a taxa de reprovação, a taxa de evasão tem diminuído bastante. De forma que a melhoria na nota da prova, que é um dos componentes do IDEB, não fica muito neutralizada. Melhor desempenho, mais conhecimento agora está sendo mais valorizado, por causa da redução da taxa de evasão e a taxa de repetência. O problema é o ensino médio, onde nós temos uma evasão de 30% dos alunos na primeira série do ensino médio. São pessoas que trabalham, se matriculam, depois desistem, no primeiro ano, logo no primeiro semestre. É um trabalho, uma reflexão que precisa ser feita, isso é um problema do Brasil todo. Nós achamos que nós devíamos ter no ensino médio um sistema parecido com a universidade, de crédito. O aluno não precisa estar quatro horas todo dia lá. Ele pode fazer o ensino médio em quatro anos, em cinco anos, de acordo com a disponibilidade de tempo dele. O aluno não precisa ser feita, isso é um problema do Brasil todo dia.